Oi, tudo bem? Esse aqui é um entalhe que eu fiz, uma madeira chamada vinhagem, uma madeira amarelada a qual eu passei produto, né? Gastei algum tempo fazendo. O entalhe, essa flor aí seria um girassol, né? Você pode ver que ela tá um pouco rachada, tudo, né? Mas é bem uma madeira de boa qualidade, afinal, eu peguei mais a região do cerne, né? Até por isso não tem nenhum branco nela, olha aqui as laterais dela, tudo, olha aqui como ela tá, ó. Sim, ela tá até rachada aqui, eu tive que colar algumas partes, né? Por conta da dificuldade quando tava fazendo o processo, né? Ela chegou a rachar um pouquinho, mas com uma cola conseguiu resolver esse problema, né? E agora aqui, ó, aumentado, como você pode ver, tá aqui, ó, tá aqui o completinho, o detalhe das folhas, um pouco do, do, do caule da, da planta, tá tudo aqui, a flor, as pétalas, aqui, ó, eu vejo que aproximar bastante pra ver os detalhes, cada, a vara conformando, depois de passar algumas horas fazendo, deu trabalho, a única coisa ruim foi esse rachado, mas não é nada que atrapalha, daqui, ó, retos, tudo, detalhes, tudo.